Olá! A reflexão de hoje é, estamos dando estímulos demais para as nossas crianças e concentração de menos. Estamos enlouquecendo nossas crianças. O que acontece nesse mundo frenético? É muito estímulo, seja através de computador, da internet, do celular, de atividades extracurriculares, de tipos de jogos. A gente está jogando muita informação, muito estímulo para a mente das nossas crianças. E o que acontece? Estimula demais, também trazendo um excesso de energia e um desequilíbrio nessa energia, atraindo ainda mais a ansiedade, dificultando a concentração. Hoje em dia é tão difícil você pegar uma criança e dar um livro para ela ler, ler junto com ela, fazer com que ela se concentre naquilo que ela está fazendo. E outra coisa, está muito imediatista, né? É muito impulsivo. As crianças nossas não estão conseguindo, além de se concentrar, elas não estão sabendo esperar, não estão sabendo seguir regras, não estão sabendo conversar, não estão olhando o olho no olho, não têm paciência e concentração de olhar olhos nos olhos para ter uma conversa, tudo muito imediato, tudo muito rápido, muito impulsivo, com muita ansiedade, gerando uma agressividade, um desrespeito. Então, o que acontece? Tem sim que estimular as nossas crianças, é muito importante, mas também tem que ter atividades que ajudam na concentração, na canalização dessa energia, dessa atenção. Tudo é uma questão de equilíbrio. Não adianta eu só jogar estímulo, estímulo, estímulo e pôr atividade para essa criança fazer e não trabalhar também na qualidade desses afazeres, na qualidade desse tempo, no direcionamento dessa mente, administrando suas emoções, canalizando sua energia para que ela também desenvolva uma concentração, uma disciplina, aprendendo a ter regras, aprendendo a ter calma. Então, o ideal é o equilíbrio, colocar atividade sim para estimular, mas sem exagero e também tempos de qualidade e também tempos de descanso. Tudo é uma questão de equilíbrio para ajudar aí nossos pequeninos nessa questão de concentração. Isso vai ajudar muito no comportamento e também nessa questão de controle psicoemocional desse futuro adulto. Então, essa é a reflexão do dia de hoje, a dica de saúde e bem-estar do dia de hoje. Para você que gosta de transformar a sua vida, que quer viver bem, viver melhor, com as dicas de saúde e bem-estar, entra no meu canal, Doutora Michelle Cunha, no YouTube. Se inscrevam lá para ficar por dentro das novidades. Curta, comenta e compartilha os vídeos. Um grande abraço e até o próximo!